É paixão demais Te amo meu amor, tu és tudo pra mim Te dou o meu amor, que nunca vai ter fim Sempre vou te amar Sempre vou te amar Como vou viver sem ti Não vivo sem o teu amor Pra sempre quero estar Ao seu lado meu amor E onde sim não vou Conseguir